O que você quer, né, cara? Eu só fiquei pra namorar contigo. Eu tô com saudade de tu, Anjo. Eu já te pedi pra se afastar de mim, né, cara? Eu não sou a pessoa certa pra você. Não adianta. Eu não ia saber dar o que você quer. Coração sem perdão Diga, fale por mim Quem roubou Toda a minha alegria O que é isso? Você já mostrou que sabe. Eu tenho que sair. Amarelo, vendaval Sobre o mar azul Tantas vezes chorei Quase desesperei Jurei Nunca mais Seus carinhos Ninguém tira do amor Ninguém tira Pois é Nem doutor, nem pajé O que queima e seduz Tantas vezes Como, como foi ? Um dia Um dia E aí Brasil